Eva, que venha cá, quero ver o teu setão. Eva, que venha já, me mostra o mapa do teu coração. Eva, que venha cá, quero ver o teu setão. Eva, que venha já, me mostra o mapa do teu coração. Simbora, Manuelzão, venha, vamos botar o pé no chão. Simbora que a vida é curta, o caminho é longo, meu irmão. Simbora, Manuelzão, venha, vamos botar o pé no chão. Simbora, toca boiada, toca viola, fazer canção. Eva, que venha cá, quero ver o teu setão. Eva, que venha já, me mostra o mapa do teu coração. Eva, que venha cá, quero ver o teu setão. Eva, que venha já, me mostra o mapa do teu coração. Simbora, Manuelzão, venha, vamos botar o pé no chão. Simbora que a vida é dura, o caminho é torto, meu irmão. Simbora, Manuelzão, venha, vamos botar o pé no chão. Simbora que tá na hora de pôr o fogo pra conhecer esse mundão. Eva, que venha cá, quero ver o teu setão. Eva, que venha já, me mostra o mapa do teu coração. Eva, que venha cá, quero ver o teu setão. Eva, que venha já, me mostra o mapa do teu coração. Ô Manuel, nessa terra, nesse céu, quem é mais conhecedor? Só o senhor é bacharel. Ô Manuelzão, somos a tripulação. Quem é mais navegador? Só o senhor é capitão. Ô Manuelzão, nessa terra, nesse céu, quem é mais conhecedor? Só o senhor é bacharel. Ô Manuelzão, somos a tripulação. Quem é mais navegador? Só o senhor é capitão. Ei, vaqueiro, venha cá, quero ver o teu setão. Ei, vaqueiro, venha já, me mostra o mapa do teu coração. Ei, vaqueiro, venha cá, quero ver o teu setão. Ei, vaqueiro, venha já, me mostra o mapa do teu coração. Ei, vaqueiro, venha cá, quero ver o teu setão. Ei, vaqueiro, venha já, me mostra o mapa do teu coração. vibração necanação O que é isso?